Nessa reunião na Assembleia Catarinense, outros assuntos também estiveram em discussão. Na reunião da Comissão de Turismo da Assembleia Catarinense, os deputados integrantes da comissão aprovaram o requerimento do presidente, deputado Marquito, para a realização de 12 seminários que deverão percorrer todas as regiões do Estado. O objetivo é debater e fomentar as promoções de hortas e compostagem nas escolas, tendo como público estudantes, professores e outros profissionais da educação. Para a formação sobre uma metodologia de aplicar a horta escolar e a compostagem como instrumento de educação ambiental, de promoção da segurança alimentar e nutricional e também do conhecimento sobre agroecologia. A gente entende que existem metodologias consolidadas de aplicação desse trabalho de horta escolar e compostagem nas unidades escolares, que podem trazer muito mais humanidade, relação ambiental com as crianças. Então, a nossa ideia é fazer no final do ano, entre outubro e novembro, para que os professores, educadores, secretários que passarem, conseguirem absorver esse conhecimento, construir esse conhecimento, para no próximo ano letivo aplicar nas suas unidades escolares. A comissão também aprovou outro requerimento do deputado Marquito, para a realização de mais 12 seminários em todo o Estado, com o objetivo de fomentar a transição ecológica, especialmente a promoção da agroecologia para risicultura. A gente focou na risicultura, que é a produção de arroz, porque hoje tem um problema gravíssimo acontecendo na produção de arroz, especialmente do sul do Estado, onde a contaminação dos fertilizantes químicos sintéticos e dos agrotóxicos têm trazido consequências para os peixes dos rios, das lagoas e também os peixes do mar. Então, eles têm identificado a mortandade da vida aquática, por conta do modelo de arroz, que é por imersão e submersão de arroz irrigado, que a gente chama, e que a nossa estratégia com esses 12 seminários é discutir a transição agroecológica, dando enfoque na risicultura, mas algumas regiões que não são produtoras de arroz, teremos enfoques em outros tipos de produção agrícola. O deputado Marquito conseguiu ainda a aprovação de requerimentos para a realização de outros três eventos. Uma reunião ampliada para discutir o cenário de ações do homem, que impactam a Lagoa do Sombrio, no município de Santa Rosa do Sul, e a Lagoa do Caveirá, em Araranguá. Outra reunião ampliada, que deverá discutir as atividades de extrativismo e manejo florestal em Santa Catarina, com a participação de um representante do Instituto do Meio Ambiente. E a exibição do documentário Colapso, com a promoção de um debate sobre as condições ambientais, saneamento básico, poluição e mudanças climáticas. Os eventos ainda não têm datas definidas.